Como não ter ansiedade num mundo onde tudo que você faz estimula você a sentir essa ansiedade diária? É constatado que uma pessoa, ela vê em média 150 vezes o WhatsApp dela por dia. Imagine então Facebook, Instagram e coisas afins. Qual é a consequência disso? Não tem como não dizer que a gente não vai sentir ansiedade. A questão é, a gente não quer mais brinquedo, a gente não quer mais carro. A gente não tá afim de mais roupa. Acho que a gente quer mesmo, é um sentido pra vida. E eu falo isso porque é dentro desse sentido que eu me perguntei o seguinte. Existe como uma pessoa ser feliz num mundo doente, mas estando consciente que as escolhas que ele faz são escolhas boas? É tanta coisa no dia a dia, são tantas situações de vivências que às vezes a gente tem que lidar com perdas diárias de coisas que a gente até nem gostaria. Porque não tem que ser um compromisso, a gente tem que estar alegre, dia inteiro, todo dia, vida toda. E a gente tem que ter entretenimento em todos os momentos. Primeira coisa, nós precisamos esclarecer que a ansiedade não é totalmente ruim. É ela que nos impulsiona pra que a gente aja. Uma pessoa sem ansiedade, ela é pra catar. Ela não age, ela não tem reação pra nada. Ela precisa responder a um estímulo e aquilo para. Então a gente precisa ter essa dose pra que a gente se estimule pra agir. Só que a partir da hora que ela fica fora de controle, numa dose cavalar e exagerada, o nível de raciocínio da pessoa começa a invadir de tal maneira que a pessoa não consegue relaxar. E aí é o problema. Você tem dificuldade de se concentrar, você tá preocupado o tempo todo, tem gente que é viciado em preocupação e não percebe. E ela tá sempre com a cabeça naquilo que ela tem que fazer no próximo passo, não no sentido de planejamento, mas no sentido de incomodação. Aquilo não consegue produzir aquele relaxamento. É possível estarmos felizes e conscientes mesmo quando estamos inseridos num mundo doente. Cientificamente, a alegria, ela ativa um quarteto fantástico neural que é todas as substâncias que fazem você se sentir emocionalmente completo. O que me chama a atenção é que esse quarteto fantástico, quando ele é ativado pela gratidão, na hora ele abaixa a tua, o teu grau de ansiedade. O que eu quero dizer com isso? Mentes ansiosas, para serem neutralizadas, precisam de doses diárias, de pílulas de alegria. Se a alegria é o fator que neutraliza a minha ansiedade, então, quer dizer que eu tenho que ficar alegre o dia inteiro, todo dia, a vida é toda, 365 dias no ano? Que bom se fosse assim. Porém, Deus também criou a tristeza. A tristeza também é algo terapêutico, talvez mais terapêutico que a alegria pra gente. Essa questão é importante porque tudo isso refere-se à gratidão. Nós somos estimulados a sermos insatisfeitos com tudo que está ao nosso redor. Independente se aquele algo é pouco ou é grande. E como nós estamos sendo estimulados a sempre sermos insatisfeitos, logo nós não temos gratidão. Se somos ingratos, somos insatisfeitos. Pessoas insatisfeitas são chatas. Você pode lidar com todo tipo de gente e tudo isso é fácil de resolver. Mas pessoa insatisfeita é um saco. Mas nós precisamos ter gratidão, porque a gratidão te dá uma noção de valor. E é essa questão que a gente precisa deixar internalizar pra que a tua vida possa ser um pouco melhor. A gratidão, ela na verdade, ela é a porta de entrada pra tua felicidade contínua. É você realmente ser feliz com aquilo que tem pra hoje. E eu falo com aquilo que tem pra hoje, porque nem sempre o teu vai ser bom, certo? Nem sempre vai ser bom. Nem sempre vai estar do jeito que você quer. O contentamento é o único sentimento de alegria que nós não nascemos. Único. Porque contentamento está relacionado a algo ruim que está acontecendo na sua vida. E você precisa desenvolver uma certa conformidade com aquela situação. Às vezes é uma situação de saúde, que você não pode fazer nada. Às vezes é uma doença. Às vezes é perda na família. E você tem que treinar um contentamento que não veio do teu sentimento. E você olhar e falar assim, ai, como é que eu vou treinar um sentimento de alegria numa hora de dor? Isso é difícil. Isso eu e você precisamos desenvolver. Que o contentamento, ele é um comportamento aprendido. Você não está tão feliz porque alguma coisa não torna hoje a tua vida completa. Porém, eu preciso treinar o meu contentamento porque é o que tem pra hoje. Eu vejo que a gratidão, ela é o centro de todas as coisas. Mais do que a alegria. Porque Deus permite com que a gente treine esse contentamento quando as coisas não estão boas. Pra que você aprenda a ser grata. É difícil, né? Porque isso exige o treino. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês só estarão prontos pra ganhar coisas maiores das quais vocês almejam Quando vocês souberem lidar e agradecer por tudo que você já tem de pequeno. Porque a hora que você for gato no pouco, Deus te dará muito mais A linguagem do medo, ansiedade e estresse. Porque todo mundo fala muito de estresse, todo mundo fala muito de medo, todo mundo fala de ansiedade, mas não diferencia. A coisa mais importante, gente, é que a gente saiba que ansiedade, medo e estresse praticamente são a mesma coisa. E a gente vai fazer essas pequenas diferenças. E tem a ver com o mecanismo do nosso cérebro que foi projetado há muito, muito tempo atrás e que já veio de fábrica, já veio no nosso DNA. Para nos proteger, para nos proteger, para fazer com que a gente sobrevivesse e para fazer com que a gente chegasse até aqui. Certamente, se não houvesse o mecanismo do medo, da ansiedade e do estresse, nós não teríamos sobrevivido para contar a história da nossa espécie e não estaríamos aqui. Estresse. O que é o estresse? O estresse é o mecanismo, são as alterações bioquímicas que acontecem no organismo quando eu presencio, quando eu vivencio uma situação de medo ou de ansiedade. Medo e ansiedade são a mesma coisa, são primas e irmãs, são as duas faces de uma mesma moeda. A diferença é que o medo, eu tenho exatamente o que me causa essa reação de fugir ou de lutar. Por exemplo, os homens primitivos tinham medo de animais maiores e que eles tinham que sair para a caça. Então, isso é medo. Ansiedade já é um medo subjetivo, não é algo que eu diga, eu tenho medo disso. Mas, por que que isso ocorre? Porque esse mecanismo do medo, da ansiedade e do estresse está tão bem marcado no nosso cérebro, porque a gente tinha que sobreviver. E sobrevivemos. Um mecanismo absolutamente perfeito. Aí a gente vai perguntar agora, bom, e agora, quais são os nossos medos? Qual é a nossa ansiedade no mundo moderno? Mudou. Provavelmente o homem primitivo jamais imaginou que a gente ia ter medo de atentado terrorista dentro de sala de aula, que a gente ia ter medo de sequestros, que a gente ia ter medo de autoestradas, que a gente morreria tanto pilotando ou dirigindo de forma inadequada carros. É óbvio que a gente vem evoluindo, mas o cérebro da gente ainda mantém esse circuito de sobrevivência, de alerta, de perigo, praticamente igual. Qual era o sentido da vida para um homem primitivo? Sobreviver. Qual é o sentido da vida do homem moderno? Ele tem toda a inteligência a seu favor. O grande problema é que a gente não sabe qual o sentido da vida nem o propósito da vida. O sentido da vida, seja quem for, para quem for, para qualquer um de nós, é usar nossos talentos, nosso dom, e fazer isso para sermos pessoas melhores para nós e para os outros também. E o propósito é compartilhar isso com o máximo de pessoas. Então, o propósito da nossa vida é dar sentido a ela, e nós não temos feito isso. Nós estamos vivendo exatamente como viviam nossos ancestrais, tendo medo de tudo, querendo controlar tudo. Nós ganhamos inteligências, mas queremos controlar o mundo. Não vamos controlar o mundo. Se a gente não quiser engordar as estatísticas das pessoas que no futuro vão adoecer de ansiedade, depressão, suicídio e vícios, compulsões em geral, a gente vai ter que rever a nossa evolução. E vai ter que entender que a nossa inteligência tem que ser melhor usada. E usada para que a gente possa, de fato, evoluir. De alguma maneira, a gente começou a entender que o ser feliz, ou estar feliz, ou o sentido da vida, era algo em manada, que foi vendido para a gente. A gente tem muito medo, hoje, subjetivo, de não ser bem-sucedido, de não tirar a nota que acham que a gente merece, de não ter condições de comprar as coisas que dão status. Mas a gente esqueceu que esse não é o sentido da vida. Qual o sentido lógico disso? Nenhum. Nenhum sentido. E isso significa que, de forma totalmente burra, a gente continua acionando os mecanismos de medo e ansiedade, como éramos quando éramos homens primitivos. O que nós temos que fazer se a gente não quiser adoecer de ansiedade? Existem outros circuitos, muitos outros circuitos dentro do cérebro. E os circuitos que vão fazer a gente cumprir o nosso sentido da vida, dar sentido à vida, de sermos melhor para nós e para os outros, ele começa quando a gente começa a usar outros circuitos do cérebro que estão muito pouco utilizados, que são o circuito da empatia, o circuito da gentileza e o circuito da compaixão. As pessoas falam muito disso, mas não praticam. Eu vejo muita gente ter empatia, mas empatia por empatia, gente, é nada. Empatia significa que eu me sensibilizo com o sofrimento do outro, ok? Mas o que eu faço para mudar o sofrimento do outro? Se eu não tiver compaixão, eu não faço nada. A compaixão é que me faz agir para diminuir o sofrimento do outro. A gentileza é um circuito que a gente pratica e que a gente vai abrindo novos circuitos no cérebro. Quem de nós se programa aqui para fazer coisas desse tipo? Aí depois fala assim, eu ando tão estressado. Não tem jeito. Um circuito antigo, como era o circuito do medo, da ansiedade, ele só vai ser desativado ou mais ou menos equilibrado se a gente acionar outros circuitos. E os circuitos que nós temos que acionar são os circuitos da solidariedade, o circuito da gentileza, da generosidade. Só assim nós vamos ter menos ansiedade, vamos ter menos medo e vamos viver num mundo um pouquinho melhor. Não é uma utopia o que eu estou falando. É simplesmente um conhecimento em cima daquilo que o cérebro mostra para a gente. Nós ganhamos um cérebro novo, mas utilizamos ele como se ele ainda fosse velho. Então a gente anda reproduzindo comportamentos. E se a gente para para a pessoa e fala, qual o sentido da sua vida? Ter filhos, família, constituir uma família, ter um trabalho, não é o sentido da vida. É o meio para se chegar ao sentido da vida. Porque o sentido da vida, gente, é a gente que faz. Dar sentido da vida talvez tenha sido o que um cérebro tão maravilhoso nos fez ver. Eu não tenho sentido lógico. Se não tem, eu tenho que dar sentido a isso. E dar sentido a isso é lembrar que nós estamos aqui não para sermos satisfeitos o tempo todo. Para poder estar alegre o tempo todo. Nós estamos aqui para evoluir. E a evolução passa por sair da zona de conforto. Ir em direção ao outro. Queremos ou não, nenhum de nós está desconectado do outro. Se a gente não entender isso e não aceitar que a vida é breve, é passageira, mas que nós estamos aqui para evoluir, a gente vai o tempo todo estar em estresse porque a gente quer mudar o que não pode ser mudado. A gente quer ser eterno, mas a gente não é. Justamente não podemos ser eternos porque senão não cumpriríamos nossas tarefas. Se a gente não conseguir entender o sentido da vida e o propósito da vida, que é distribuir isso, abrir essa generosidade através dos nossos talentos para todos que estiverem ao nosso redor e o máximo de pessoas que a gente tiver, nós também não conseguimos a tal da evolução espiritual. O que é evolução espiritual? E não estou falando absolutamente de religião. Eu estou falando de espiritualidade. Espiritualidade tem a ver com sermos melhores e entendermos que nós passaremos, mas a humanidade continua. E a gente tem que ter o compromisso de passar o bastão para as pessoas que virão. Se eu ponho no mecanismo absolutamente egoísta, uso todo o meu circuito de sobrevivência para competir, para querer o mal do outro, para não ter a gentileza, eu seguro o conhecimento, eu estou adoecendo sem perceber. E isso não é o meu só, o meu ponto de vista. As pessoas estão adoecendo exatamente por isso. Vamos ter muitos mais quadros de ansiedade? Vamos. Porque as pessoas ainda não entenderam que estamos de passagem. E a evolução espiritual, no fundo, seria a nossa conexão com tudo que há de melhor no universo. Uns chamam de Deus, outros chamam de Alá, outros chamam dos Orixás, não ter a menor importância. A importância é que a gente possa se conectar com essas energias para que a gente se reabasteça e possa dividir isso entre todos nós. Existirá adoecimento? Sim, mas muito menos. Porque a gente vai praticar o desapego. O desapego de não sermos eternos, de não termos a pretensão de mudar as pessoas. As pessoas mudam quando elas querem. E eu não conheci nunca algo mais revolucionário do que o conhecimento. A gente não deve aceitar aquilo que dizem para a gente. A gente deve estudar para que a gente possa, de fato, dizer eu estou agindo assim porque isso me faz bem. De alguma maneira, Deus criou, fez a sua melhor criação, o cérebro humano. E isso tem algum motivo. Talvez porque Ele, através dEle, se comunique com a gente. Mas a gente tem que abrir os portais desse cérebro de forma a sermos mais humanos na acepção mais concreta e transcendente da palavra. e a gente precisa de sa coco. E a palavra é só um sucesso. Obrigado.